Agora, ai que loucura, vou te falar, viu? Ela é chiquérrima, mas gente boa, gente da gente. Narcisa Tamborindegui mostra com exclusividade seu apartamento pro TV Fama e avisa, homens de plantão, ela está solteira sim, sozinha nunca. Então, gente, hoje a grande entrevistada é a Narcisa Tamborindegui e ela me convidou aqui, a Adriana Bombom, pra estar aqui na casa dela, em Copacabó. E hoje a gente vai saber tudo sobre a Narcisa, tá tendo uma festinha aqui só pros íntimos como eu e o TV Fama, Narcisa Lidy Maravilhosa. Ai, meu amor, é um prazer ter a Bombom aqui na minha casa, que é Bombom só aglutina, ela só agrega e ela é autoastral, só levanta todo mundo que ela entrevista e fica feliz. Ai, que loucura! Amada, obrigada pelo carinho por estar recebendo a gente aqui do TV Fama na sua casa. Eu adoro a TV Fama. Nelson Rúmbens, adoro você, adoro. Um beijo! Ai, eu tava sentindo falta desse óculos. Óculos da babadeira. Pronto, agora chegou a minha feira. Babadeira, babadeira, babadeira. Eu adoro essas suas coleções de óculos. Cada dia, cada vez que eu te encontro no evento, ela tá com óculos diferentes. Obrigada. Carnaval, você tava com esse. Carnaval com esse, adoro esse óculos, mas eu tenho outro, quer ver? Olha esse, olha esse lá. Esse tá legal também. É, tá bonito, né? Você costuma casar os óculos com figurino ou você já sai colocando? Não, tá bom colocando. Esse eu descobri o que é o melhor de todos pra vista. Tem uns que eu não faço, óculos escuros. Esse aqui eu tô amando. Ele não é tão extravagante que um estomógico. Ai, que loucura! A loucura não tem cura e a loucura passa. Uma, 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 uma. É o outro, olha esse. Pode, pode. Vamos entrar no quarto de Narcisa. Deixa eu ver. Olha que banheiro maravilhoso, amiga. Quanto perfume. Olha que vista maravilhosa, gente. Isso aqui é a Avenida Atlântica. Aqui é o Seixandara, onde fica o Bonobox. Ai, que Bonobox. Olha o quarto dela. Deixa eu ver os outros óculos, amado. Tá aqui, olha. Tá aqui, ó. Eu já conheço a casa dela mais que ela. Aqui é o Seixandara, onde fica todos os vips. Aqui é o Seixandara, fica o Bonobox, Elton John, Paul McCartney, Madonna. Todo mundo fica aí, é o máximo. O Jô Soares fica, eu fico berrando o Jô Soares, Bonobox. Fiquei amiga do Michael, de todos aí. Mick Jagger. Mick Jagger. Agora Narcisa, e essa piscina aqui, cara, você já viu muitos famosos aqui, assim, em boa forma? Ou sem boa forma? Ai, eu já vi de tudo. Olha esse outro, que legal, vê? Deixa eu ver esse. Ai, esse também tá um luxo. Tá bom? Você fica muito bem de obra. Ai, eu te adoro. Obrigada, Bonobox. Maravilhosa, Narcisa. Agora eu não entendo, você é uma mulher bonita. Narcisa, você não tem namorado, não? Eu sempre vejo você sozinha. Pois é, eu não tenho namorado por enquanto. Espero que eu vá ter ainda. Você tá procurando? Assim? Tem um paquerinha. O que é um homem, assim, pra Narcisa? O que é um homem tem que ter pra namorar você? Ah, tem que ter tudo de bom. Tem que ser legal. Maravilhoso, bom caráter, gente boa. Culto, inteligente, policlota. De preferência, né, Maravilhosa? Você já é avó? Não, ainda não. Mas eu já tô precisando ser, né? Ser avó, né? Imagina, como é que você seria como avó, hein, Narcisa? Ai, seria uma... Ai, mano... Você ia fazer todas as vontades? Ia, todas. Todas que eu pudesse. É, né, Narcisa? Você fica pedindo pra sua filha? Poxa, filha, dá lá no neto aí. Falo, falo, mas tá difícil o negócio. Ninguém quer, não. Ninguém quer, né? Felicidade, só prazer. Exatamente, né, Narcisa? Agora você, como você tava falando aí da... Ai, eu tô com o canal. Ai, que loucura no YouTube. Vocês têm que ver. Eu vou entrevistar a Bombom em breve. Várias personalidades já foram entrevistadas. Não só com o canal. Inclusive agora a Maria já foi entrevistada. Maite Proença, a Bruna Barros Cantora, várias outras. Então, você também tá empresariando o artista, como a Bruna. Que você tá à frente aí dessa história dela. É, sua amiga dá uma força. A amiga tá dando uma força também. É verdade. Eu tenho visto que você tem ajudado muito ela nessa parte, né? É verdade, obrigada. E a música dela tá começando a arrebentar. Ela tá ficando na boca da galera, né? Porque, Bruna, vem cá. Rapidinho. A gente não podia deixar de falar com a Bruna. Só que... Que a Bruna, que é Narcisa. Como é que é trabalhar com a Narcisa? Cara, ela é a maior astral que tem na vida. A gente não trabalha, a gente se diverte, né? Então, a gente tá fazendo alguns eventos juntas. Estamos lançando a música da Galinha. É a Leza, a Casa da Leza. Então, essa música, ela parece boba, é igual um chicletinho. Mas ela fala de um assunto, que passa uma mensagem muito importante. Então, vamos fazer isso. Vamos terminar então essa matéria. Terminando com a música da Galinha. Aí, vamos. Depois eu vou fazer outra. Galinha, não chama de galinha, não chama de galinha, não. Não chama de galinha, não chama de galinha, não chama de galinha, não chama de galinha, não.